Yeah, 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 yeah Isso é Tuparela Cangu da Mísica Kenny Milo, tem nome E... Kappa Kappa senão do Parido Ele se vai dizer Tataru xê, Tataru Tataru xê, Tataru Tataru xê, Tataru Tataru xê, Tataru Matou pai dela Matou mãe dela O homem tá na pista Tataru jusquint in the low Fazinho Tataru xê, Tataru Trazinho, Tataru, Pazinho Tataru Me faz entender A mãe até com o turista O homem tá na pista Não se mata nada A vida é boa Tá lhe dá pepino Tá lhe dá caída Bova pô Tá lhe dá pepino Tá lhe dá caída Bova pô Paizinho tataro, paizinho tataro, paizinho tataro, mato o pai dele, mato a mãe dele Por que? Plano, plano e atado novamente a fazer um futuro diferente Sou conselheiro de sinheta, pra mim até bem com sinheta Isto é verdade e não é pra perda, sou um antão lá no hospital Decada também tá mais um antão, eu só vi falar da pressão É mais outra situação, tem bilhão e a rebelião Derrima o seu refilão, com o dore que me fez assim Pertonei, eu sou uma bocota, com a pedana, eu sou uma cacique L&M Produções, vamos avançar Com o dore que me fez assim, com o dore que me fez assim Pertonei, eu sou uma bocota, com a pedana, eu sou uma cacique É pra eu não ir Paizinho tataro, paizinho tataro, nunca percebeu Mato o pai dele, me faz entender Mato a mãe dele, o que? Vai ser cotorista, o homem tá na pista Oi se mata Não se mata nada, a vida é boa Não se mata nada, a vida é boa Tá lhe dar bebendo, tá lhe dar caída Sou faco Tá lhe dar bebendo, tá lhe dar caída Sou faco Paizinho tataro Mato o pai dele Mato a mãe dele Essa é a lista dos kuduristas Eu nem sei se você tá lá Calma, ouve, só vou citar Primeiro vem o garliteira, sei pra fazer, sinto o nome da banda Segundo vem o bebo clone De cantar, juro, só tô clone Deixo uma pergunta pra ti Mas onde é que te ando, Beto? Vai sim, vai desultar, fazer pressão No kudur ele é pra coitão Desiste pra conta, ele é pra cotão Este é a lista dos kuduristas Quando se dá proteção turista Pai banana, destruza turista No viva a tarde E o que me guiou nisso tudo Só foi o regresso do rei Repa num tipo de kudurista Quando pega na lapiseira Tu sabes que não tem maneira O do Lilo eu não te esqueci Porque você é o papo das tropas Se queres mais, mas não me consulta Eu vivo tentando sem resistência Apesar de muitas turbulências Mesmo com tantas versícidades Seja verdadeiro, nunca mudes O amor suplenta a vingança Quem madeira matar a tora E dar alegria àquela criança Que vive na rua ou ao relento Que só conheço, que é sofrimento Tu sabes que uma mentira É capaz de mil me perdados Vivemos num mundo moderno Mas aumentamos as falsidades Também tenho folha tropinha Nessa geração de utopia É um capa-capa quem daria Minha voz no vida faz magia Hellas Hellas boy Distrito Saba Paisinho Tataru Paisinho Tataru Nunca percebeu Me faz entender Mas a mãe dela O que? Faz ser kudurista Mas o que? O homem está na pista Gê Oi se mata Não se mata nada A vida é boa Nem se mata nada A vida é boa Talida bebino Talida caída Sofaco Talida bebino Talida caída Sofaco Paisinho Tataru Tata Paisinho Tataru Tata Paisinho Tataru Tata Mato pai dele Mato mãe dele Pude Gangu la musica Raidi Vão saber a ser No biguete Yeah B Babi J J J J J J